Oi meninas, vamos fazer uma mega hidratação hoje, mas antes que os meninos me batem, então, porque eu falei oi meninas, oi meninos, oi meus lilis náticos, e aí como é que estão vocês? Neném não, é pra ficar quietinha, é pra ficar quietinha, tá bom? Tá, vamos lá. Bom, hoje eu vou trazer pra vocês uma mega hidratação, pois é, eu ia fazer um vídeo só com a gelatina, mas eu resolvi fazer uma mega hidratação, então eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou utilizar pra fazer essa mega, meu cabelo tá preso porque eu fui pra uma festa ontem e eu tomei banho de piscina, então o cabelo já tá todo acabado, todo destruído, como tava lindo, na verdade eu tomei um banho, me jogaram na piscina, né? Ainda bem que eu tinha tirado o celular do bolso, aí acabou o cabelo, mas vamos lá. Bom, eu vou utilizar, na verdade eu ia utilizar outra máscara, mas como meu colega esteve aqui correndo, o bichinho saiu do almoço e veio trazer pra mim, porque eu disse a ele que eu não tinha testado ainda, então ele veio me trazer, eu vou usar essa máscara aqui concentrada da Nierly Gold, Nina! Depois eu faço uma resenha dela, vou usar ela sozinha depois e faço uma resenha só dela, então eu vou usar essa máscara, máscara concentrada, nutrição poderosa, minha mega hidratação pra cabelos secos e ressecados. Deixa aqui, mamãe, mamãe, você vai descer, né? Além disso eu vou lavar os cabelos com SOS Bomba, tá bom? E depois eu explico como é que eu tô usando ele, e ele já tá pela metade já, tá? Vou usar também gelatina sem sabor, um pacotinho, eu paguei 99 centavos nesse pacotinho, e eu vou usar também o óleo de coco, esta virgem da Copra, tá bom? Mas eu vou fazer essa misturinha aqui, mas eu vou fazer uniquitação só com ele, e vou fazer vídeo pra vocês, então, essa aqui vai ser a minha misturinha, tá? De hoje, e eu vou tá aqui empilhando os potes de creme, porque ela não pode ver o potes de creme que ela acha que ela tem que empilhar, e vou virar assim pra vocês verem, né, neném? Vai empilhar o batom também? Gostosa! Então é isso aí, meninas! Eu vou lavar o meu cabelo agora, tá bom? Foca de novo! Vou lavar o meu cabelo agora, eu vou soltar, tô de tiara, e o cabelo tá assim, ó, gente, essa perdição, tá? Meu cabelo tava tão bonitinho, mas sabe por que foi isso? Assim como me jogaram na piscina, o cabelo secou, e eu peguei a xuxa e fiz um coque, tá? Então ele fica assim, todo marcado, minha franja, a bucha! Volta! Então, meu lá, começar a nossa misturinha, vou tirar a maria do meu colo pra poder fazer a mistura, deixa aí pra não quebrar! Eu nem usei óleo de cocaína, você já quer quebrar? Coisa! Né, então, vamos lá, vamos lá! Bom, meus amores, vamos lá! Com uma aria futucana e tudo mesmo! Bom, eu vou começar primeiro com a máscara, tá bom? Pelo cheiro, ele é muito cheirosa, tá? Essa máscara da... Aliás, todas as máscaras da Nia Ligold é super cheirosa, eu vou colocar mais ou menos a quantidade de hidratação pro meu cabelo, tá? Umas quatro colheres, vou botar cinco. Essa aqui é a quantidade pra hidratação pro meu cabelo. Super cheirosa essa hidratação da Nia Ligold, mas eu vou fazer resenha dela usando ela sozinha. Vou colocar o pacotinho todo de gelatina, tá? Eu vou tentar abrir aqui. Neném, por favor, neném! Pare de armar! Coisa! Não tem uma tesoura aqui por perto. Bom, abri ali, né? Vou despejar aqui dentro. Tem gente que dilui em água, eu prefiro fazer assim. Eu vou diluminar. Coloquei. E eu vou colocar duas colheres de óleo de coco. Deixar aqui. Bom, esse óleo de coco tava na geladeira, então ele endureceu um pouquinho. Vou colocar mais uma. Três. E agora ele... Tão vendo? Ele... Quando tá frio, ele fica bem... Ele fica duro. Vai ser uma pasta. Mas depois ele se dissolve. Mas eu vou fazer resenha dele sozinha. Deixa só... Porque esse aqui não é meu, tá? Esse aqui é o da minha cunhada. O meu ainda não chegou. Então... Gente, olha o cheiro do óleo de coco. Então... Vamos lá. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mistura. Tudo. Já misturei. E agora que eu fiz essa mistura aqui. Eu vou dar... Vou lavar o meu cabelo. Seve, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Você nunca vai ter o meu cabelo. Oh, isso é o seu crazy, mô... Eu vou dar... 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 Olha como está... Olha como está as pontas. E... Fiz minha touca. E eu deixei para fazer esse resultado agora de manhã. Olha que maravilha. Olha minhas pontas como estão. Olha. Olha. Olha que cabelo lindo. Olha o cabelo como está. Olha. Bem suetinho. Para vocês verem. Gente, eu amei o resultado. Já na minha franja, o meu cabelo está lindo. Mas como eu uso ela para trás, só hoje que ela está bem arrumadinha que eu resolvi botar ela para frente, mas eu vou botar ela para trás. Eu uso tiara ou passadeira. Então... Está lindo. Olha que franja horrível. Esquisita. Estou dando aquela... Ela está crescendo, então já dá para eu botar para o lado, usar ela assim. Já dá para eu usar ela de lado. E aí, meus amores? Gente, adorei o resultado. Façam. Super recomendo. Para quem está com o cabelo ressecado, para quem tem o cabelo danificado, sem vida, sem brilho, façam essa mega hidratação com gelatina e óleo de coco, que é maravilhosamente maravilhoso. O cabelo fica bem soltinho, bem macio, bem hidratado, fica com um brilho lindo. Olha o brilho que está no meu cabelo. Fica com um brilho lindo. Eu amei. Amei mesmo essa mega hidratação. E vou continuar fazendo uma vez na semana, a cada 15 dias, porque é maravilhoso. Para quem me perguntou, Lili, como foi que você conseguiu recuperar as pontas do teu cabelo? Estavam ressecadas, estavam espigadas. Gente, a melhor coisa para se recuperar o cabelo, cabelo elástico, cabelo... Não, mas quem pinta o cabelo direto, quem usa titula, quem tem cabelo loiro, sabe como é que fica as pontas, sabe como é que fica o cabelo? Gente, o melhor remédio, acho que a melhor solução que tem é o vinagre de maçã. Você usa ele toda a mão que você for lavar o cabelo, passar, borrifar, deixar uns 5 minutos, depois você ir enxaguar e condicionar. É a melhor coisa que tem para o cabelo. Então, o vinagre de maçã e os óleos que eu coloquei no cabelo, no comprimento, principalmente das pontas, azeite de oliva, óleo de coco, ajudaram bastante a recuperar as pontas do meu cabelo, né? Fora que eu parei de usar tinta loira, eu parei de usar tinta vermelha, parei de pintar o cabelo com tinta, usar... Tinta tem amônia, né? Por mais que ele disse que não tem amônia, contém amônia, né? Porque eu conheço amônia pelo cheiro. E estraga muito o cabelo, então, às vezes o cabelo de manhã eu evito muito de pintar, de passar tintura nas pontas, certo? Então é isso aí, meninas. Essa foi a minha dica da semana, minha cama já vai descarregar. Um beijo, um cheiro pra vocês, espero que tenham gostado. Façam a mega edatação e me contem depois, porque eu quero saber, tá? Então é isso aí. Um beijo, um cheiro, fico com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau.